É muito baixo? Não, mas é normal, todas são muito baixas, vai! 3, 2, 1 e... Vambora, vambora! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal dos irmãos do Escrivel! E, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui na casa nova, né, Vinicius? É isso, rapaziada. E hoje é mais um dia de vídeo pra vocês. Mais um dia normal. Seguinte, a gente quer boas gravações da série hoje. E a gente falou, caraca, estamos sem vídeo para amanhã. O que vamos fazer? Tivemos uma ideia de um quadro genial que a gente não faz aqui há um tempinho no canal, né, Vinicius? É isso. E o que vai acontecer hoje, amor? Eu acho que hoje eu vou desencalhar, então. Hoje é dia seguinte, do Vinicius desencalhar. Por quê? A gente chamou as garotas que estão fazendo parte da nossa série do canal. Pra quê? Pra ajudar a gente nessa missão de desencalhar o Vinicius Crivel. É isso, rapaziada. Como vai funcionar o jogo? O Gabriel vai fazer perguntas pra elas. Elas vão dar as respostas. A resposta é que eu achar que combina mais comigo, ganha um ponto. A garota que tiver mais pontos no final vai me dar um beijo. Dá um beijinho no Vinicius, né? É o seguinte. Vambora, vou chamar elas. Mas antes, já vai deixando o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando de você ter vídeo novo todo dia, às 4 horas da tarde. Então corre aí, se inscreve. Assiste todos. E é muito importante avisar que dia 15 agora, domingo, lança Crush de Verão para vocês. A nova série dos irmãos do Crivel. Então, fiquem ligadinhos. Vou chamar de garota, já coloca a venda aí. E eu vou conversar um pouquinho com elas. Não precisa vender água não, que eu vou chamar elas. Não precisa vender não, não precisa vender não. Não precisa saber quem são. E eu vou conversar com elas. Vou perguntar o que elas estão achando desse vídeo. Tá bom. Garotas, garotas. Podem vim. Venham, venham. Com vocês. Com vocês. Letícia Pedro, Júlio e Bruna. Tá bom. Oi, gente. Tropinha. O que vocês estão imaginando que vai rolar nesse vídeo? Vamos tentar desencarnar a Vinicius aí, né? Sobriu pra gente. Será que a gente pode desencarnar? Desencarnar? Desencarnar de desencarnar? Será que ele desencarnar? Será que vai ser culpa de nós? Será, rapaz? Será que alguém vai acabar? O jogo é esse. Tem que ser culpa de vocês, né? Será que a gente é capaz de conquistar a Vinicius e o Crivel? Você é difícil, Vinicius? Cara, eu sou difícil. É difícil, sim. Difícil. Ah, pronto. E o seguinte, como vai funcionar, garotas? Aí eu vou fazer várias perguntas. Ah, como é que eu seria o date perfeito? Como é que seria o pedido de namoro perfeito? Qual presente vocês dariam pro Vinicius? E o Vinicius vai escolher a melhor. E vai ter várias perguntinhas. Vamos ver quem vai fazer mais ponto. Daria um valeu pra ele, Santos. Vamos começar, Gabriel? Só um valeu de presente. Só um valeu. Então, bora, vamos começar. Quantos anos que estão lá? Porque a minha mãe está chegando e eu não tenho que saber onde a gente está gravando. Isso, avisa aí enquanto o Vinicius tapa aqui. E a primeira pergunta pra vocês já irem pensando. Só um tapado, hein? Ah, mas a gente vai ouvir a gente falando? Não, eu falo não ouvir. Ah, tá, beleza. Isso. Vamos esperar a Bruna falar a primeira pergunta. Aí eu vou estar vendo ela aqui. Isso. Então, estamos pela Bruna Rauta ou Bruna Rauta? É isso aí. É Bruna Rauta. Cheguei. Cheguei, chegando. Eu tava avançando as horas. Gabriel, qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta é o seguinte. Como seria o date perfeito? Fala no ouvido do Gabriel. Bem, vou deixar um pouquinho elas pensando. Deixa elas pensando aí. Tá, eu vi no date com o Vinicius. É isso, gente. Tá, é isso. Mas pra mim já tem opinião. Isso, é a sua opinião. Não, é simplesmente ele ou como ele. Tá. Isso, é a sua opinião. Tá. Um date perfeito. Eu acho legal, tipo... Não, um date perfeito que tu faria comigo. Tô minha grade, pô. Show. Show. Primeiro já foi. E aí, já pensaram? Não. Não tem criatividade. Pense, pense, pense. O Gabriel, não fala na ordem que te falaram, hein? Não, eu pensei. Lógico. Lembrei que o céu é o limite, tá ligado? Legal, cara. O céu é o limite, pô. O céu é o limite. Tem várias coisas assim, uma coisa mais... E ninguém sabe de ninguém, né? Seguinte. Ah, eu comprei. Um, um diazão no Copacabana Palace. Tá. Fazendo tudo lá. Propagando aí. Apreciando a gente. Outro. Uma noite, num quiosque na praia, tomando negócio, tomando uma ideia, conversando, pá, na praia assim, assim, pro pôr do sol, bonitinho. E o outro, é uma paradinha mais no off, sem rede social, sem nada. Só vocês dois, em algum lugar que vocês escolheriam. E é isso, Briscinho? Mas aí fica muito aberto, esse lugar que eu escolhi aí. Fica aberto. Fica aberto. Mas é isso, pô. É uma paradinha mais ouro. Eu vou ser lá. Eu vou ser lá. Tá ligado? Fazer uma falada mais sem telefone. Eu vou ser lá, é ótimo. Eu vou ser aí, meu Deus. E a Lua. E a Lua. Eu vou ser uma Ariella. É isso. Vai, Briscinho. Eu acho que eu vou ficar com o diazão no Copacabana Palace, que aí dá pra ficar na piscina, dá pra ir pra hidro, dá pra comer, porque deve ser boa ver essa comida lá. Eu vou ficar lá no Copacabana Palace mesmo. Boa, boa. Então, já tem aí. Um ponto para uma pessoa. Eu não vou falar quem é, porque depois você vai ficar fazendo continhas, e aí você depois já sabe quem é quem. Quero saber no final. Próxima. Próxima agora é o seguinte, Venecimis. Me fale. Como seria o pedido de namoro perfeito? Se vocês tivessem que pedir ele em namoro. Ah, gente. É, tá. Como seria o pedido de namoro perfeito? Eu pediria uma garota em namoro. Eu já pedi se eu não tivesse segurança, assim. Eu nunca sabia. O poder da minha feminina. Yeah. Se eu não tivesse uma segurança, se eu tivesse estado, eu não conseguia. Então vamos ver, vamos ver. Como seria o pedido de pedido. Vamos ver se elas já pediram o pedido de namoro perfeito. Eu pedi o pedido de namoro perfeito, então seria muito legal eu falar pra outra pessoa, mas eu não vou falar. Ih, amém. Vamos ver. Eu vou falar? Tá. Tô curioso, tô curioso. 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 Cara, falta mais criatividade. Falta mais criatividade. É um bom ver agora. Eu já sei. Eu já sei que também. Eu falo que eu... Não, o céu é o limite. Ah, eu vou ser lá. O céu é o limite. O céu é o limite. Vamos ver. Complicado, hein? Uau. Já sei. Tão alta. Calma, mas eu não vou. Uau. Tem uma que tá se empenhando aí pra fazer? Sério? Que isso? Tá se empenhando, se empenhando. Tem alguém aí, dois dias pra ele me dar um beijo, né? Tá se empenhando. Tá se empenhando aí. Vai, vai. Quem é que tá doidinha pra me dar um beijo? Uau, uau, uau. Bora, posso falar a resposta já? Pode, Gabriel, faz três. Seguinte. Um, ia te pedir numa lancha. Uma lancha? Em alto mar. Tá. Dois, iria te pedir num jantar na sua casa. Depois que preparou o jantar, pá, no meio do jantar, pum, ia te pedir. Gosto. E o outro numa viagem que vai fazer com você no momento do tipo... Eu ficaria com a terceira. É. Terceira? Aham. Uau. Uau. Vamos ver. O da lancha, não vai ter nem como. Ela vai pegar a aliança e voar assim, tá ligado? Ei, você vai trabalhar comigo? Mal ventão. Não vai comer nada. Tá ligado? Acho que no terceiro aí. Boa. Terceiro. A bicha! A bicha chegou. Então, vamos pro último agora? Irmão do Escriber não alimentam seus atores em casa de gravação. É, olha que feio. É o último. Vamos ver. Vamos seguir. Mais duas aí. Mais duas. É, pra desimpar. Quer dizer que tá importado? Não sei, será? Não sei, será? Não sei, será? Vamos tentar te confundir. É, exatamente. Vamos ver agora. O presente perfeito. Tá bom. Preparados? Presente perfeito. Tem assim. Lembra que é o Vinicius que tá aí, ó. Eu acho que é o último. Você vai saber qual pode ser? Ah. Cada um me dá um beijinho na bochecha. Boa, boa. Mas assim vai ser a última. Tá bom. Por enquanto é o presente perfeito pra ele. Tá bom. Entendeu? Complicado. Complicado. Tem que conhecer bem ele. Bora, vamos ver. Lembrando que o céu é o limite. Não temos o céu é o limite financeiro. Ah, eu tenho uma ideia. Uau. Vaneiro. Ficou estando alto, Gabriel. Caraca. Uau. Vamos ver. Vamos ver. Seguinte. Um. Passeio de asa delta. Que apresentão. Dois. Uma pulseira brilhante. Maneiro. E três. Uma viagem com tudo pago pra praia. Pra praia? É, pra algum lugar que tenha praia. Pô, não é pra praia. Não é pra praia. Não, uma viagem com tudo pago. Uma barra da tijuca posto 4. Eu acho que eu vou... A gasolina tá cara, velho. Eu acho que eu vou ficar... Como é que é mesmo? Um. Você é brilhante, praia. O que mais? Você é brilhante. Viagem pra algum lugar da praia. E... É... Bulo de asa delta. Chegou. Mano, com a viagem. Com a viagem? Com a viagem. Porque eu acho que vai ter um momento mais íntimo aí. Papapá, viagem. Eita, eita. Então temos um problema, Vinicius. Por quê? Um probleminha. Tá tudo empatado. É. Empatou tudo. Empatou, empatou. E agora? E agora? Ferrou. Agora ferrou. Vou pro último. Qual é o último? O último é o seguinte. Os três vão ter que dar um beijinho na bochecha do Vinicius. E ele vai ter que escolher qual é o melhor beijo. Eita, vai ter que tampar bem melhor. Qual é o melhor beijo na bochecha? Isso. Vamos ver. Quem é a primeira? Aê, ela se ficou sem risco. Ah, Deus. Uma já foi. Vem próxima. E agora a próxima. Eita, vamos ver, Vinicius. Um, dois ou três. Vamos ver. Eu vou ficar. Caraca. Vai. Não dá pra saber quem é, mano. Não dá pra saber quem é. Vamos ver, vamos ver quem vai ficar. Vamos ver. Cara, eu acho que eu vou ficar com o segundo beijo que eu achei mais... Como é que eu posso falar? Mascarinhoso. Mascarinhoso. Eu também senti. A primeira foi assim, ó. A segunda já foi assim, ó. A segunda já foi assim, ó. A terceira deu uma arrepiadinha também. A terceira deu uma arrepiadinha. Então tá entre dois e três. Vamos ver pra segunda. A segunda? Então vamos ver. Agora chegou a hora da decisão. Deixa eu botar. Pera aí, pô. Deixa eu ficar aqui na minha frente. Eu vou botar. Você é o que eu posso fazer? Eu posso beijar sem saber quem é a pessoa e depois ver. Vamos ver, vamos ver. Posso beijar sem saber quem é a pessoa e depois ver. Pode, 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 pode. O Vinícius vai dar um beijo e depois vai descobrir quem foi só na segunda. Preparado? Só abaixa um pouquinho. É muito baixa? Não. Na manhã normal, todas são muito baixas. Vai. Três, dois, um e... Você já consegue imaginar quem foi? Vai dar com o guarda na boca. Vai dar com o guarda na boca? Não, eu não sei quem foi, não. Tá preparado? Vem aqui, pretendente. Vamos ver. Três, dois, um e... Ai, cara, peraí. Tcharam! Eu sei a economia da delta. Eu sei a economia da delta. Não, olha. A Julia é da segunda? Não. Não, ela foi a terceira. Caraca, eu tô se calma. Eu jurava que era bom. Beija, eu jurava que era bom. Beija, eu jurava que era bom. Beija, eu jurava que era bom. A primeira foi a Bruna. A segunda foi a retícia, a terceira foi a ela. Eu fui a primeira. É, Vinicínia. Quem falou a terceira? Repeou, eu jurava que era a Julia. Quem foi que falou, quem foi que falou, quem foi que falou. Caralho, mil beijos da bocheira da Letizia. É, eu tô com batom. Então, a gente, a gente beijinho já. É. Ô, e aí, fala. Quem foi que falou do, ah, eu encontrei você lá. Ah, em off? É, foi ela. Ah, não, eu. Ela falou assim, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Eu vou ser, tá bom lá. Mas ela que foi da viagem, com tudo pago pra pra praia. É, viagem com tudo pago pra pra praia. Caraca, não, mas eu escolheria a da delta. Tipo, por aí. Que é viagem com tudo pago? É, viagem com tudo pago? É, viagem com tudo pago. É porque eu pedi dos namores, não sei lá. Mas é que meu pedido dos namores é pra praia. Quem é que tá mais se esforçando, Gabriel? Quem tá mais se esforçando? A Julia. Que isso, gente? Julia tá aqui com uma vez. Eu acho que merece até um selinho pra finalizar. Eu vou beijar todo mundo, eu vou beijar todo mundo. Vai ter que fazer outro vídeo. É isso, rapaziada. Espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já faz o que. Deixa um like e se inscreve no canal. E compartilha pra todo mundo. E é isso. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo do canal. Seus irmãos do Esquilho. Assiste a nossa série. Dia 15. Crush de Meirão. Do canal dos irmãos do Esquilho. Tá chegando aí. Às quatro horas? Quatro horas. Beijo. Vamos comer pizza. Valeu. Beijo. 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 Tchau.